Eita! 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 Consegui! Consegui! Não! Ai meu cabelo não sai! Sai! Não sei se é óbvio! Não! 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 Ai meu cabelo! Você bateu na minha cabeça! Não bateu na minha cabeça! Não bateu na minha cabeça! Não! Sai! Sai! Posso descaminhar! Parou! 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 Querem ver depois? Pode ver. 3 dias, então vai ser assim, gente. 3 dias eu vou fazer cada desafio pra vocês. 3 dias eu vou fazer 3 dias que eu tenho só isso. Ok, então, eu vou fazer... 3 que? 3 que? 3 que? 3 que? 4 que? 3 que? 3 que? 4 que? 5 que? 5? 5... 7? Estou no trabalho. Estou que entendi no trabalho. Estou de partire! Estou tudo bem. Estouhendo e 사enos. Estou entendendo! Alexa, está mentindo. Tchau, tchau, tchau.